Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. SBT Acorda Triste. Acaba de nos deixar. Esposa de ator que alegrou a infância de todos nós. A esposa do saudoso ator Rubén Aguirre, o professor Girafales do Serado Chaves, Consuelo de Luz Reis Medellin, faleceu nesta terça-feira, 8, por causas desconhecidas. A informação foi confirmada pelo ator Edgar Vivar, que interpreta o seu barriga no saudoso programa do SBT, TV Jornal. Quero compartilhar uma notícia muito triste. Acabo de saber da partida de Consuelito de Luz Reis Medellin, esposa de Rubén Aguirre. Algumas palavras de condolência por parte de vocês darão mais suporte à pena de seus filhos e familiares, escreveu Edgar, em tradução livre. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.